Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Wender Silva. Ô crente, inscreve aí no canal, crente, faça alguma coisa aí para você ouvir a Palavra de Deus todas as manhãs. É só você clicar, inscreva-se, e aí você estará ajudando o canal a divulgar a Palavra de Deus, meu irmão. Vamos ler aqui hoje, em segunda vez, no capítulo 19 e no versículo 15. E orou a Ezequias perante o Senhor e disse, Ó Senhor Deus de Israel, que habita entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra, Tu fizestes os céus e a terra, inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve, abre, Senhor, os teus olhos e olha, ouve as palavras de Sennacherib, que enviou a este para afrontar o Deus vivo. Verdade é, ó Senhor, que os reis da Síria assolaram as nações e as suas terras, Lançaram os seus deuses no fogo, porquanto deuses não eram, mas obras de mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, se servido de nos livrar da sua mão, e assim saberão todos os reinos da terra, que só tu és, Senhor, Deus. Ezequias fez essa oração a Deus, porque Sennacherib ameaçou invadir Israel, invadir Judá. Então, Ezequias, como um bom crente, como um rei, confiante em Deus, Ezequias resolveu orar a Deus do céu, e aí ele ora a Deus, Mas aí ele começa a oração, chamando a atenção de Deus. Ele disse, olha Senhor, tu que habitas no céu, tu mesmo, é o Senhor mesmo, não é outro, é o Senhor mesmo. Eu quero te falar, Deus, abra os teus olhos, abra os teus ouvidos, E ouve o que Sennacherib está falando, porque o Senhor é um Deus vivo, o Senhor é um Deus que criou os céus e a terra. Verdade é, Senhor, que Sennacherib invadiu as outras nações, porque os teus deles eram feitos de pedras e madeira, e eles não puderam livrar o seu povo das mãos de Sennacherib. Mas o Senhor é o Criador dos céus e da terra, o Senhor tem olhos para ver, o Senhor tem ouvidos para ouvir. Ezequias, ele orou esta oração a Deus, ele chamou a atenção de Deus. Meu amigo, o que você precisa fazer é chamar a atenção de Deus. Você precisa chegar para conversar com Deus, como Ezequias fez. Ah, mas Ezequias era um grande homem de Deus, e você é o quê? Você é o quê diante de Deus? Ezequias era humano como você, amigo. Ezequias cometia pecados como você comete. Ezequias tinha falhas como você tem. Você acha que você é o quê diante de Deus? Você mesmo faz excepção de você mesmo. Você acha que Deus ouvia um rei, mas não ouve você. Você acha que Deus ouvia um rei, mas não ouve você. Deus te ouve. Mas você precisa mudar a sua forma de orar. Deus, Ele quer te abençoar, Ele quer te abençoar, Ele quer te vitorear. Mas você precisa chegar no tribunal de Deus e dizer, Deus, abra os teus olhos, Deus. Há tempos que eu oro a Ti. Deus, abra os teus ouvidos, poxa. Há tempos que eu oro ao Senhor. Eu preciso de socorro. Ah, eu tenho uma lembrança para você. Davi, Ele disse, Senhor, apressa-te. Apressa-te, ó Senhor. Será que Deus é lento? Será que Deus é lento? Mas Davi, Ele disse, apressa-te, ó Deus. E Deus, Ele foi lá e ajudou Davi. Meu querido, é isso que Deus quer ouvir de você. Você precisa chamar a atenção de Deus com respeito a alguma coisa que você quer. E já? Às vezes você quer uma porta de emprego, mas você fica, Senhor, quando o Senhor quiser. É, quando for da sua vontade, o Senhor pode abrir. Mas a fome está chegando na sua casa, irmão. Mas as contas de luz e de água estão chegando na sua casa todos os meses e você não está tendo com o que pagar. O armário está ficando vazio todos os dias e você não tem como comprar comida. E a sua oração é, quando o Senhor quiser, meu Deus. O Senhor faça. É, quando for a tua vontade, Senhor. Aí, meu amigo, você está mostrando para Deus que você não tem pressa. E se você não tem pressa, Deus também não terá pressa para te abençoar. Se você não tem pressa, Deus também não vai ter pressa para te abençoar. Deus, Ele estará socorrendo outras pessoas que estarão em maior dificuldade do que você. Porque em outro lugar do mundo tem pessoas orando como Ezequias, orando como Davi, dizendo, Senhor, abra os teus olhos porque eu estou passando dificuldade. As contas estão chegando, a conta de energia está chegando. E se eu não pagar, a empresa de energia vai cortar a minha luz. Senhor, eu preciso que o Senhor me dê uma providência de pagar a conta de água. Porque senão, eles irão cortar a minha água. E o governo não perdoa, Deus. Eles vão vir cortar. Eu preciso que o Senhor entre com a providência já. Aí, meu amigo, Deus, Ele vai olhar para você porque você mudou a sua forma de oração. E aí, Ele vai vir ao teu socorro. Imagina uma criança. A criança, ela pode estar com fome, mas se ela não chora, se ela não aumentar a intensidade do choro dela, a mãe não vai dar o alimento. Se a criança começa a chorar fraquinho, a mãe percebe que a criança está com fome. Mas a criança está chorando fraquinho, então eu posso terminar de fazer isso aqui, para depois eu alimentá-la. Mas quando a criança aumenta a intensidade do choro, aí a mãe deixa dos seus afazeres e vai alimentar aquela criança, porque a criança está chorando muito, está chamando a atenção da mãe. E é isto que você tem que fazer, crente. Você precisa mudar a sua forma de oração, para que Deus, Ele possa te abençoar. E aí você vai parar de contar tristemunho. Aí você vai passar a contar testemunho. Você já observou que toda vez que você ganha oportunidade, você fala, irmãos, olha por mim, para que Deus possa fazer isso. Irmãos, olha por mim, para que Deus possa fazer aquilo. Filho, meu amigo, você tem que mudar a sua forma. Deixa de contar tristemunho. Aí quando você mudar, aí Deus vai te vitoriar. Aí você vai chegar na frente da igreja e vai dizer, irmãos, eu tenho um testemunho. Deus abriu minhas portas. Deus, Ele me abençoou. Aí você vai mudar até o teu tom de voz, amigo. Porque Deus, Ele vai te abençoar. Ora como Ezequias. Ora como Davi. E Deus vai fazer na sua vida o que você nunca imaginava. Esta é a sua palavra de hoje. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus. Um abraço a você.